Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trouxe pra vocês algumas dicas pra ajudar vocês a vencer a procrastinação. Vamos parar de ser aquelas pessoas que fica enrolando, que só fica procrastinando e nunca acaba fazendo as coisas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço por favor que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e bora lá pras dicas. Bom, a primeira dica é pare de dar desculpas. A gente sempre coloca a culpa em terceiros ou em coisas externas. A gente nunca coloca a responsabilidade em cima de nós. Assuma os seus erros, reconheça que você não é uma pessoa produtiva, que você é sim uma pessoa procrastinadora. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Você reconhecer que realmente você não produz o quanto você poderia ou o quanto você deveria. Sabe? Reconheça isso. Pare de colocar as culpas nas coisas que acontecem ao redor de você ou até mesmo fora. É lógico, gente, que tem coisas que acontecem ao redor que acabam sim influenciando o nosso rendimento, a nossa vida. Mas nem sempre a culpa é dessas coisas. Por exemplo, se você chega atrasado em algum lugar, por que você chegou atrasado em algum lugar? Será que foi realmente culpa do despertador que não despertou? Ou será que foi porque o celular despertou, você ficou procrastinando na cama e não levantou na hora que deveria? Porque eu ultimamente estou fazendo isso. O celular desperta às seis e meia e eu estou me levantando sete horas. Tenho que parar? Tenho que parar. Pare de se fazer de fit, mas reconheça o seu erro, reconheça que você não é uma pessoa produtiva e comece a melhorar isso dentro de você. E a segunda dica é tenha prioridades. Não dê um passo maior do que a sua perna. Às vezes a gente atola o nosso dia porque a gente quer, a gente atola ele de trezentas coisas, sendo que vai ser impossível fazer essas trezentas coisas. Então tenha prioridades. Comece a priorizar aquilo que você tem que fazer primeiro, aquilo que você acha que é mais importante. E vá deixando pra fazer mais tarde ou pra fazer depois aquilo que não é tão prioridade assim. Eu, por um exemplo, eu já queria arrumar a casa e já gravar vídeo logo pela manhã, antes das onze. E, tipo assim, não dá porque a casa aqui é relativamente um pouco grande. Então, que impossível eu arrumar a casa e gravar um vídeo até as onze. Porque depois das onze, até a meio-dia, até a uma, é o horário de almoço dele que a gente ia resolver coisas que a gente tem que resolver da nossa vida. Então, tipo assim, era impossível. Eu tive que colocar na minha cabeça. Salícia, parte da manhã você arruma a sua casa, a parte da tarde você trabalha. E aí eu intercalo, né? A parte da tarde, como eu trabalho aqui na internet, no YouTube, e intercalo também com os meus atendimentos fazendo sobrancelhas. Então, assim, tenha prioridades. Vai, prioriza aquilo que realmente é importante e vá fazer. Não queira dar conta de tudo porque você não vai conseguir, você só vai se sentir mais frustrado e aí sim você vai continuar procrastinando ainda mais. Tem gente que funciona fazendo checklist, né? Por exemplo, eu estou aqui com as minhas dicas que eu anotei, mas tem gente que gosta de escrever tudo o que tem pra fazer no dia. Eu, particularmente, não gosto. Eu não funciono assim porque eu sou dessa. Se eu ver que eu não cumpri tudo, pra mim não valeu o dia, entendeu? Eu vou estar falhando, eu vou estar pecando em alguma coisa. Então, eu não gosto. Mas fica uma dica. Tem gente que gosta. Então, se você é dessas pessoas que gostam, liste tudo o que você tem pra fazer e aí, conforme você vai fazendo, você vai dando aí o checklist. Como eu falei pra vocês, pra mim não funciona. Eu me sinto muito frustrada. Eu não me sinto produtiva quando eu vejo que eu deixo ali duas ou três coisas. Então, eu prefiro separar na minha cabeça três coisas primordiais, que, por exemplo, é na terça, limpar a casa, lavar roupa e gravar vídeo. Então, essas são as minhas três prioridades no dia. Vou meter na cara fazer isso e aí, depois que eu faço essas três prioridades, eu vou fazendo as demais. A terceira dica é crie uma rotina, mas sem complexidade. Crie pequenos hábitos saudáveis e ativos no seu dia a dia e vá sendo constante nele, sabe? Vá tendo constância nesses hábitos que você separa. Por exemplo, se tu quer começar o dia, já acordar, se cuidar, fazer um exercício, fazer um alongamento, faça. Porque o começo do dia determina muito como vai ser o seu dia. Se você já começa o dia que o celular desperta, tu pega o celular, desliga o alarme, vira pro lado e dorme, ou pega o celular e fica ali vendo o Instagram, vendo o YouTube, vendo o rede social, você já vai começar ali procrastinando que você tem que levantar, já vai começar o seu dia na preguiça. Então, crie rotina e coloque hábitos saudáveis dentro dessa rotina e vá fazendo. E seja fiel à sua rotina. A quarta dica é tenha disciplina. Não seja refém da motivação. Gente, não espere a motivação pra você fazer um exercício, pra você começar a gravar um vídeo. Porque, gente, a motivação, a real é que a motivação tem dias que ela aparece e tem dias que ela não aparece pra mim. Segunda-feira, eu tô super motivada, eu tô super com a energia lá em cima. Eu meto a cara e faço tudo. Faço faxina, faço tudo aqui nessa casa. Faço roteiros de vídeo e etc. Chega na quinta e na sexta, eu já não tenho motivação pra nada. Mas a vida segue, né? Então, não espere a motivação pra você fazer as suas coisas. É, tenha disciplina. Você tem que fazer tendo vontade ou não tendo vontade. Disciplina é isso. É você ser fiel àquilo que você se propõe a fazer. Então, é, não seja refém da motivação. Porque a motivação, amiga, nem sempre ela vai aparecer na sua casa. Essa é uma triste realidade. Bom, a quinta dica é otimize o seu tempo. Faça junção de duas tarefas que você tem pra fazer no dia a dia. Eu, gente, gosto muito de fazer isso. Por exemplo, eu tenho que lavar louço. O que é que eu vou fazer? Eu coloco um podcast pra ir escutando. Eu coloco pregação. Eu gosto muito de colocar jesoscópio pra ir escutando enquanto eu faço as minhas coisas. Então, nossa, eu preciso escutar tal coisa pra fazer o trabalho. Coloca fone de ouvido, liga as coisas e vai cuidar da tua casa. Otimize, sabe? É otimizar o teu tempo. Use o teu tempo da melhor forma possível. Se dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, faça, né? Como foi o exemplo que eu te dei. Bom, gente, a sexta dica, essa eu tenho que todo dia me lembrar porque eu peco ainda nela. A sexta é não se culpe. Não se culpe porque você planejou fazer cinco coisas no seu dia e não deu certo. Você só conseguiu fazer três ou você só conseguiu fazer duas. Não se culpe. A vida não é igual o roteiro de um vídeo que você escreve lá, você senta na câmera e começa a falar tudo que você escreveu, tudo que você planejou. E ocorre conforme foi planejado, não. O dia, a vida, é um movimento. Então, você não tem controle do seu dia, você não tem controle da sua vida. Então, não se culpe se você planejou fazer tais coisas e não conseguiu. Mas, dê o seu melhor. Porque você dando o seu melhor, quando acabar o dia lá que você sentar pra ver o que você fez, o que você não fez, você vai falar assim, poxa, marquei de fazer cinco coisas, só consegui fazer duas. Mas, pô, dei o meu melhor, tentei fazer as cinco, não consegui e dei prioridades pra essas duas. Beleza, sabe? É isso. Não se culpe. Não entre na neura de que se eu falei que eu tenho que fazer cinco coisas, eu vou fazer cinco coisas, nem que quando acabar o dia eu vou estar só o pó da rabiola esticado na cama. Não, tá? Então, para com isso. Bom, a sétima dica, gente, foi uma coisa assim que quando eu entendi, quando eu escutei, assim, mudou a minha vida, assim, ó. Virou uma chave na minha cabeça. Que é a seguinte, ou você faz, ou você faz. Gente, ninguém vai fazer as suas coisas por você. Ninguém vai fazer. Coloque isso na sua cabeça. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ah, eu quero começar a ser saudável. Se você não começar, ninguém vai começar por você. Ou você começa, ou você começa. Isso, gente, sério, mudou a minha cabeça. Porque o que depende de você, só pode ser feito por você. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou. Vamos criar uma regra para os comentários. Não precisa escrever, ah, eu gostei da dica tal, tal, tal. Não, você enumera, tá? Tipo, eu gostei da dica 1 e 2, da dica 4 e 6. Nossa, eu faço a 7. Comenta aqui, eu gosto muito de ver a interação de vocês. Então, um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo do canal, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.